Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa Cordeiro e esse é o canal Hiperatividade. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse malote fake de drogas, mas pra quem gosta de séries como Breaking Bad, Better Call Saul, Sons of Anarchy, Narcos, que tem essa temática aí, né? Então fica legal se você botar como enfeite na sua estante, perto dos DVDs e tal, do lado das miniaturas. Então é um tutorial sobre isso, espero que vocês gostem. Um recadinho pra minha família rapidinho aqui. Gente, isso é fake, tá? Fake, pelo amor de Deus. Se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, vocês invadirem minha casa, não vão chamar a Polícia Federal não, hein? Tá bom? Só um lembretezinho que é bem importante de eu falar aqui. Eu não tô fazendo de nenhuma forma apologia às drogas, tá? Eu só tô fazendo esse tutorial e divulgando porque eu achei bem legal de ter um item desse enfeitando a minha prateleira, porque de verdade, Breaking Bad pra mim é a melhor série que já fizeram. E até hoje ninguém conseguiu desbancar. Mesmo eu não concordando com as escolhas dos personagens da série, dos personagens principais, é uma série que eu amo muito e é por isso que eu fiz esse tutorial. Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá pro tutorial. Os materiais são papel filme, essa silver tape, lurex, lurex escuro, estilete, isopor, e plástico bolha ou qualquer tipo de plástico. Vou começar cortando o isopor com estilete, tá? Vou fazer desse tamanho aqui, mais ou menos. Façam da medida que vocês quiserem, tá? 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 Agora a gente vai arredondar esses cantinhos. Só эп toa. Então acaba você terminando de ver com um salônimo, apagando, tending, 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 Lembrando que não precisa ficar perfeito. Agora eu vou enrolar com um pouquinho de plástico bolha. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer isso duas vezes até ele ficar com essa corzinha aqui mais escura e não essa daqui. Bom, aí depois que você enrolar tudo vai ficar assim. Depois você vai pegar essa fita ou uma fita preta e vai passar assim ou assim. No caso, como ele vê que tá pequenininho, eu vou passar uma só assim. Agora é hora de passar o plástico filme também. Vou passar umas duas vezeszinhas nele todo e... Vamos lá. 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 gostado do tutorial, então curte, compartilha, comenta, divulga e até mais!